O mercado busca tanto no profissional para trabalhar dentro de uma empresa, quanto num consultor, num empresário, aquele profissional que demonstra segurança, confiança naquilo que ele está prestando serviço. Imagina só, eu gosto de fazer uma grande comparação para vocês. Imagina só que você vai num médico, você não entende nada, mas você está com algum problema, você vai lá para fazer um check-up. Aí você começa a fazer a consulta com esse médico, começa a fazer questionamentos, etc. E esse médico não te passa nenhuma segurança do que ele sabe o que ele está fazendo, que ele tem os conhecimentos necessários para resolver o problema que você tem. Como você se sentiria ao consultar esse médico? Eu sou capaz de apostar que você vai falar assim, acho que eu não vou nesse médico, não. Não fui muito com a cara dele, não. Então, deixa eu buscar uma outra opinião. O trabalho de um higienista ocupacional como de um médico é com base na ciência e não no achismo. Então, a gente tem trabalho na ciência e, no nosso caso, na área de higiene ocupacional, no trabalho da legislação também. Então, a gente tem que demonstrar capacidade para responder as perguntas técnicas e demonstrar que nós temos os conhecimentos técnicos necessários para aquele trabalho. Ah, Leandro, isso é para todos os clientes, para todo mundo no mercado? Claro que não. Não vou ser hipócrita de falar isso, não. Por quê? Porque existe, sim, aquele mercado que é preço. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Em qual mercado você, você aí, que está assistindo esse vídeo e você quer competir? Porque eu estou falando aqui nessa aula agora de como você ser valorizado, como você ser reconhecido, como você se tornar uma referência. Isso não é para qualquer empresa que você vai trabalhar. Não é qualquer empresa que vai te ofertar isso. São apenas as melhores que estão em busca dos melhores e existem várias empresas. Então, o que você tem que ter em mente nesse momento é quais são as escolhas que você vai fazer. Por quê? Quando a gente está falando do mercado padrão, do mercado comum, geralmente vão ser profissionais que fizeram um curso técnico e pararam por ali ou fizeram uma pós-graduação em segurança de trabalho e pararam por ali. E eu já te garanto, esses cursos não são suficientes. A sua formação não é suficiente para você ser profissional diferenciado. Ela só vai te habilitar para você trabalhar no mercado. Se você quer trabalhar na área de segurança. Para ser higienista ocupacional, sequer você precisa ter a formação na área de segurança, especialização em segurança de trabalho, por exemplo. Um técnico de segurança de trabalho habilita você trabalhar com a higiene ocupacional, porque é uma formação técnica na área. Então, o que eu tenho para te recomendar, o que eu tenho para te falar é que você precisa fazer diferente da grande maioria. Não dá para você querer valorização profissional, tendo um profissional que olha nas empresas, por exemplo, e vê lá. Ah, essa empresa aqui, eu tenho que fazer um laudo de insalubridade. Você faz todo o laudo de insalubridade da empresa, detecta diversas e diversas e diversas situações em que há um enquadramento para pagamento de adicional de insalubridade. Você entrega o seu papel e, ó, vira as costas e vai embora. Se você está fazendo isso, isso não vai acontecer, porque esse é o papel básico do básico do básico do básico do básico. E o papel nosso não é ser o entregador de papel. Você, se você quer ser diferente do entregador de papel, então entregue mais do que um papel. Ah, Leandro, mas tem várias empresas que não querem isso. Sim, mas você tem que começar por aquelas empresas, aquelas que não querem demonstrar o seu trabalho, comprove como ela vai usufruir daquele benefício. E algumas não vão aceitar mesmo, não, em vida que segue. Mas você tem que tentar. Se você quer ser diferente de um office boy, entregador de papel, você tem que fazer diferente. Um office boy, qualquer... O que um office boy faz? Entrega um papel e pronto. Se você vai lá só entregar seu laudo, seu papel, hoje em dia é só enviar um PDF. Isso é o que a grande maioria dos profissionais ainda fazem. Mas você já parou para pensar em como demonstrar para aquela empresa como ela pode ter mais lucro se ela seguir o que você vai sugerir ela para erradicar o pagamento do adicional de salubridade? Qual é o seu plano para a erradicação do adicional de salubridade? Como você vai fazer isso? Você já parou para pensar? Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. No LTCAT é a mesma coisa. Você vai entregar só um LTCAT? Como você vai fazer para aquela empresa não ter que fazer o pagamento do financiamento da aposentadoria especial? Então, tudo isso é algo que você tem que ter em mente para conseguir chegar aonde você precisa, para ser valorizado. Ir além do básico. E parece que eu estou falando assim, chovendo no molhado, né, gente? Mas vocês concordam comigo com o que eu estou falando? Isso está fazendo sentido para vocês? Então, se você quer estar sendo visto e procurado pelas empresas que se empagam bem e valorizam o trabalho higienista ocupacional, você tem que ser um profissional diferenciado em termos de conhecimento técnico. Não adianta correr. E o que eu te falo, a boa notícia que eu tenho para te falar é que a grande maioria desse mercado, eles ficam só no raso. No raso, do raso, do raso, do raso. Você está competindo com uma minoria. Eu te garanto que talvez isso aconteceu com vários e vários e vários alunos meus dentro do método Agalpássico. Eles entraram como estagiários dentro das empresas, começaram estudando, estudando, e rapidamente eles se tornaram supervisores, coordenadores, se fossem subindo do cargo. Porque a grande maioria dos profissionais que estão nessas empresas estão acomodados e não geram resultados. Se você quer ser valorizado, se você quer ser esse profissional diferenciado, você tem que fazer por onde? Isso não vai cair no seu colo. Na minha vida, nada nunca caiu no meu colo. Nada, 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 nada. Eu tive que ralar muito. Ralei muito para chegar onde eu cheguei, para conquistar as coisas que eu conquistei. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito bem realizada. Eu conquistei muita coisa para a minha idade. Porque uma coisa que eu sempre busquei, ser o melhor. E você está numa carreira técnica. Então, se você está numa carreira técnica, para você ser valorizado, você precisa ter o conhecimento de que um profissional valorizado tem. Eu te garanto, sua formação básica não vai te entregar isso. Clica no joinha aqui para mim. Clica nesse joinha para mim. Se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos que a gente prepara em primeira mão. Isso é uma forma de você começar a se diferenciar. Eu te falo, se você ainda não é meu aluno, devore todos os conteúdos que eu faço. Gente, está aí de graça. Está aí de graça. Isso já vai te tornar um profissional diferente dos demais. Cara, veja todos os vídeos que eu tenho no YouTube. Veja todos os posts que eu coloco no Instagram. Tudo, tudo, tudo. E faça por onde. Que o resultado vem. Tudo, tudo. Então, vamos lá.